É isso aí pessoal, domingo 17 de abril de 2016, estou aqui em Santos, no cruzamento aqui com o canal 1, avenida Pinheiro Machado, notem aqui que haverá um cruzamento onde o VMT tem a sinalização dele e também o próprio cruzamento. Vocês conseguem ouvir a sinalização indicando que o VMT vai cruzar aqui o canal 1, então notem que esse é um grande cruzamento, importante, como eu falo para vocês, o tráfego aqui é bastante intenso, porque vem do canal 1, olha só o trânsito que nós temos, então tem que haver, primeiro, um grande sincronismo entre os semáforos e também o cuidado para atravessar a via, tanto do ponto de vista do pedestre, como também, claro, do motorista. Porque aqui há muitos anos eu passava um trem cruzando aqui o canal 1. Agora um detalhe interessante, que eu sempre gosto de ressaltar quando eu venho aqui, é, notem as pistas, as pontes do VMT sobre o canal 1 e a antiga ponte ferroviária da estrada de ferro Sorocabana, que também serviu a FEPASA, então olha só, foi preservada. Acredito que vamos deixar aqui mesmo do jeito que está, porque isso aqui conta a história das ferrovias no Brasil. Então é bem interessante que as pessoas lembrem-se que durante muitas décadas passava aqui o trem. É bastante importante aqui, temos aqui as pontes. Vocês lembram que a gente já veio desde há muitos meses mostrando que nem havia essas pontes, e de repente aqui já temos o VMT cruzando aqui o canal 1. Ali é a estação Pinheiro Machado, que por enquanto é a estação mais extrema do lado de Santos. As passagens são gratuitas, por enquanto, e a operação neste momento, neste dia 17 de abril de 2016, é das 7h da manhã às 19h. Então, as pessoas podem já se locomover de Santos a São Vicente, utilizando aqui o VMT gratuitamente, saindo aqui do canal 1, e podendo chegar até o centro de São Vicente ou então até mesmo ali pertinho da rodovia dos imigrantes. Valeu! É isso aí pessoal, um pouquinho do VMT neste domingo, 17 de abril de 2016. Um grande abraço e até a próxima!